Huawei Watch Fit 3, será que vale o investimento nesse relógio para a sua corrida? A gente recebeu e testou, confere aí! Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Souza, um dos cofundadores do Corrida Perfeita e estou com você aqui hoje para fazer um review de um relógio que nós recebemos, o Huawei Watch Fit 3. Será que esse relógio é bom? Será que vale a pena o investimento dele na sua corrida? Investir nesse relógio? Então, nós vamos te mostrar isso aqui neste vídeo hoje. O primeiro ponto que eu gosto de dar de informação, como um disclaimer, se você já viu algum outro review em que eu apresentei, é que aqui no Corrida Perfeita nós recebemos relógios ou equipamentos de uma forma geral, não só falando de relógios, mas equipamentos para corrida como um todo, que nós testamos primeiro, né, para depois dizer se nós podemos fazer um review patrocinado, como é o caso desse aqui, de forma muito transparente, dizendo para você, é um review patrocinado, mas nós testamos primeiro para identificar se há algum tipo de recomendação de fato, se serve para alguém na corrida, se é um equipamento que tem uma qualidade adequada. E nós recebemos, testamos, tem sim recomendação e nós vamos explicar aqui hoje todos os pontos positivos desse relógio, pontos de melhoria e para quem a gente recomenda ele. Bem, se você não conhece muito bem o Corrida Perfeita ainda, eu convido você a fazer a inscrição no nosso canal, aqui no YouTube tem muito conteúdo técnico, inclusive, de orientação para ajudar você a se desenvolver na corrida, se você almeja aí ser um corredor ou ser o melhor corredor, corredora. Tem muita informação aqui dos nossos treinadores te ajudando a se desenvolver na corrida com sucesso, com saúde longe de lesões. E também convido você a baixar o aplicativo Corrida Perfeita para Android e iOS, tem link aqui na descrição também, onde você conhece lá uma série de recursos, exercícios voltados para corredores, conteúdos e também pode conhecer o nosso clube de treinamento, caso queira dar um passo além e vir a ter o seu treinamento orientado por nossa equipe no Clube Corrida Perfeita. Então vamos lá trazer aqui nossas informações, nossas avaliações sobre o Huawei Watch Fit 3. Primeiro, quero te apresentar os pontos positivos, aquilo que eu identifiquei como interessante para um relógio que eu testei durante sete dias, fiz treinos, usei no dia a dia, o relógio está aqui no meu pulso, inclusive, não estou utilizando no momento. Tem pontos positivos muito interessantes, principalmente por ser um equipamento que está no valor atual, agora gravamos esse vídeo em junho de 2024, abaixo de R$ 1.000 aqui no Brasil. Então, considerando esse valor, são pontos positivos muito interessantes que eu quero apresentar para você. Primeiro ponto é a tela dele, eu achei a tela muito boa, se você observar aqui, tem uma excelente qualidade, é uma tela de 1.8 polegada AMOLED em HD, me chamou muita atenção a qualidade de cor, o brilho dela, comparando até, vou fazer um comparativo aqui meio que exagerado, lembra muito a tela do iPhone em relação à qualidade, e eu vi outros reviews também falando do relógio, fazendo essa comparação. Então, é uma tela muito boa, cujo touch também funciona muito bem. Outro destaque que eu dou também é para o conforto do relógio, eu achei a construção de pulseira dele muito boa, muito confortável, encaixa bem, mesmo ficando bem preso, eu gosto de deixar preso para que a parte de oximetria, de pulso, seja bem medida. Então, isso não me atrapalhou nem no sono, eu gosto de dormir com o relógio, para monitorar o sono. E, inclusive, fora essa pulseira aqui, tem outras opções também que vai passar para você na tela de cores e também de tecidos. A que nós recebemos aqui é a cor preta do tecido de borracha. Outro ponto que eu identifiquei como um ótimo destaque para esse produto, para esse relógio, é o esquema de navegação dele. Se você observar aqui lateralmente, nós temos tanto uma roldana, que é um botão do tipo roldana, que é um botão também, quando é pressionado, e temos um outro botão aqui abaixo, que é o botão de acesso rápido. O que é legal, primeiro, falando desse botão aqui de acesso rápido, você pode configurar ele para o que você quiser. No meu caso, aqui está configurado e vira por padrão, e eu gostei disso, para ir direto para a parte de treinos. Se eu aperto ele, ou acende o relógio, ou vai para a parte de treinamento, e aqui eu posso escolher corrida, treino de força, bicicleta, etc. E para voltar qualquer coisa, eu faço um movimento na tela para o lado direito. Toda coisa que eu quero voltar, sempre que eu quero voltar, eu uso o lado direito. E na roldana, o que eu achei ela muito interessante? É que principalmente na corrida, ou no outro treino que você esteja fazendo, mas principalmente na corrida que você acaba suando muito, vou te mostrar aqui o exemplo, o que acaba acontecendo? É que você, usando a parte ali de touchscreen na tela, tende a, com suor, você ter algum problema, alguma dificuldade. E com ele aqui, qual é a vantagem? Você pode usar a roldana, a roldana, o uso principal dela, é para que você faça a navegação entre telas. Então, você pode aqui, na roldana, avançar de um ponto para o outro aqui, de uma tela para a outra, só girando ela. E uma vez que você vai girando aqui, você não precisa tocar na tela para fazer essa movimentação, que é o que a gente mais faz na atividade, na corrida, num treino de força, é você ficar movimentando as telas para identificar o que está acontecendo ali no seu treino. Isso aqui eu achei bem interessante mesmo, funciona muito bem, e eu gostei de treinar, utilizando a navegação dele, sem maiores problemas, funcionou muito bem. Vamos agora falar da parte que interessa a todos os corredores, ou que almejam a corrida, que é o treino. Eu fiz dois treinos de corrida com ele e dois treinos de força nesses dias, e eu gostei muito, primeiro, da precisão do GPS. No geral, o relógio se comportou o tempo todo ali com o GPS preciso, e ao mesmo tempo também, no início da atividade, em todas as vezes que eu corri externamente, ele identificou sinais de GPS muito rápido. Então, nada, não tive nenhum problema nesse sentido, nesses testes iniciais. Outro ponto que eu achei muito positivo durante a experiência de treino nesse relógio, é que seja no treino de corrida, ou em outros treinos, ele tem por padrão, conforme você vai ver na tela e na gravação, é um esquema de cores para as zonas de treino. Você pode navegar por qualquer tela durante a sua corrida, sua atividade, que fica ali exibindo um esquema de cores, e mostrando pela cor a zona que você está, a zona de treinamento. Você está na zona mais fácil, na zona mais difícil de intensidade. Eu achei isso muito legal, porque em qualquer tela que você está, você já está vendo aquilo. Em outros relógios, o meu Garmin, por exemplo, eu tenho que rolar para a parte de frequência cardíaca, de zona de treino, para olhar em que zona eu estou. E ele já coloca no topo de todas as telas, esse esquema de cores aí que você está vendo. Outro esquema muito interessante desse relógio, que muitos relógios específicos de corrida não têm, só modelos mais avançados, é o tal do metrônomo. O metrônomo é um equipamento que te ajuda o quê? A acompanhar a sua frequência de passos na corrida, né? Se você não sabe muito bem sobre isso, a importância da frequência de passos, e o que é o metrônomo, nós temos um vídeo que a gente vai deixar aqui em cima para você, para você conhecer essa oportunidade de melhorar a sua corrida, aumentando a sua frequência de passos. Ou seja, se a sua frequência está muito baixa, pode indicar uma corrida não tão eficiente, tão adequada, uma técnica pouco eficiente, e possivelmente até bastante lesiva. E aí quando você seta uma frequência de passos por minuto, que fica bipando no seu relógio e vibrando, ali uma frequência que seja adequada a 180 passos por minuto, por exemplo, que é uma referência aí de uma boa frequência, estar próximo disso, você consegue ir acertando o seu passo. E o relógio tem isso, essa opção, onde você toca o metrônomo, como eu vou te mostrar aqui agora, e você tem essa opção de ele ficar bipando. E ali você vai tendo noção de como você pode melhorar a sua frequência, e já tem nativo nesse relógio, o que é muito interessante. Muitos relógios, até superiores, de marcas voltadas para o esporte, não tem essa opção. Um último destaque em relação à parte de treinamento, é que nesse relógio também você pode configurar de forma personalizada os seus treinos, ou seja, você vai configurar ali um treino intervalado, eu vou fazer 10 intervalos de um minuto forte por um minuto leve. Você, por meio do aplicativo Health, Huawei Health, você entra lá, configura na app, e depois manda para o relógio super simples, fácil de configurar, de fazer, e colocar o treino personalizado no seu relógio, sem depender de um aplicativo de terceiro, que é muito interessante também, em alguns casos aí você precisaria, mas no caso desse equipamento aqui, você pode configurar direto na app deles, e mandar direto aqui para o relógio. Falando um pouquinho agora sobre opções voltadas à saúde, cuidado com a saúde, eu tenho três destaques aqui que eu considerei interessante, e tenho utilizado bastante nesses dias. Primeiro, a questão da frequência e oximetria, eu gosto muito de acompanhar a minha frequência cardíaca em descanso e repouso, ele faz um monitoramento muito bom, e no sono, inclusive, é onde eu mais gosto de acompanhar, ou seja, a frequência, quanto mais baixa ali no sono, indica que você está com a resistência, está bem condicionado fisicamente, e isso ele monitora muito bem, e com a duração de bateria razoável. Por exemplo, tem dois dias que eu carreguei o relógio, e ele está com 80% de bateria agora, sendo que eu fiz dois treinos de corrida, um treino de corrida e um treino de força nesse intervalo, e está com 80% aqui de carga, uma boa durabilidade, e com a frequência cardíaca ligada o tempo todo. Já a oximetria, você liga aqui pontualmente, e identifica como é que está aí a oxigenação do sangue, e a princípio funcionou muito bem, não tão preciso como a oximetria daquelas que você vai no hospital, coloca no dedinho, né, e fica bem preciso ali, mas ele, comparando com outros relógios que também tem a função, ele demonstrou ali sinais e alertas similares em relação à minha oximetria de sangue. Em termos de saúde também, tem outra função aqui que me chamou muita atenção, que é a função de exercício de respiração. Às vezes um pré-treino, ou um pós, ou um momento que você acorda, você quer dar uma relaxada, eu gosto de fazer muito isso, fazer respirações profundas, e ele tem uma função aqui que ajuda a fazer isso, que é bem legal. Te mostrando aqui na tela, essa função aqui de respiração, como é que ela funciona? Quando você coloca ela aqui, você consegue setar, por exemplo, um minuto aqui de atividade, e aí você pode colocar assim uma respiração que demora muito, que você vai fazer ela muito profundamente, mais lenta, moderada ou rápida. Ele fica para o padrão aqui na moderada, e aí você dá ok e inicia, ele traz o indicativo aqui, em três segundos ele vai te indicar para começar a inspirar, e aí ele fica vibrando enquanto essa bola se enche, certo? E aí quando é para expirar, ele para de vibrar para você soltar o ar, e você vai fazendo isso até acabar. Eu achei muito legal porque dá foco para a gente, né? Muitas vezes a gente quer fazer um exercício de respiração, e começa a pensar na amostra da bezerra, desconcentra aí da meditação. O relógio ajudou muito nisso, eu usei várias vezes, eu gostei muito dessa função mesmo, bastante interessante. Uma última função que eu quero destacar aqui, relacionada à saúde, dentre tantas outras que eu acompanhei no relógio, e que eu gostei bastante, é o de acompanhamento de métricas de saúde, que eles chamam de anéis de atividade. E aqui mostrando para você na minha tela, você vê que nós temos aqui três anéis, esse vermelho é o de destaque de movimento, ou seja, o movimento que você fez no dia, você coloca uma meta para cada um, você vê aqui que já estou mais da metade do dia, já cumpri minha meta de movimento, e ele mede isso em calorias gastas, então eu já cumpri minha meta aqui, enchi esse anel vermelho. O amarelo da atividade física, eu tenho a meta mínima de 30 minutos por dia, hoje eu fiz uma atividade de 36, cumpri a meta, e tem uma meta também de tempo em pé, ou seja, para você evitar tanto tempo sentado, eu achei muito legal isso, que é essa azul do meio, a minha meta aqui está em 10 a 12 horas em pé, eu já estou em 9 aqui, próximo de cumprir a meta desse dia, acho que espero até o final do dia cumpri-la. E outros dois destaques que eu quero dar para você, sobre esse equipamento aqui da Huawei, são relacionados às outras questões de dia a dia, que não diretamente tem relação com saúde. Primeiro ponto que eu achei muito útil, isso ele tem uma lanterna, não necessariamente uma lanterna mesmo, voltada para isso, mas ele tem uma função aqui no relógio, quando você vem aqui e seta ela, você vê que ele coloca a tela muito branca, e pela roldana você pode clarear ou escurecer. Eu já usava outros relógios meus, para procurar coisas no meio da noite, minha filha acordava, ia lá fazer alguma coisa no meio da escuridão, eu pegava, acendi o relógio, para dar uma luminosidade, e com isso aqui eu achei muito interessante, porque ele bota a tela toda branca, e cria um efeito lanterna de verdade ali, à noite, sem acordar ninguém com brilho forte nos olhos, mas que te ajuda a procurar alguma coisa, enfim, localizar alguma coisa rapidamente no escuro, perto da sua cama, por exemplo, eu achei isso aqui muito útil mesmo, e já vem nativo aqui no relógio. E por fim, a parte de música que eu gostaria de destacar, é que é possível você baixar músicas no relógio, por meio do aplicativo da Away, e reproduzir no próprio relógio, você tem um alto-falante, aqui na parte esquerda do relógio, nós temos um alto-falante, que toca uma música no volume razoável, claro que não é uma qualidade de grave, nada, mas você consegue escutar uma musiquinha durante o treino, tocando no próprio relógio, já vem até uma música instalada nele, você pode fazer esse teste assim, que recebe o relógio, é um equipamento recomendado principalmente, para quem está começando, a ter uma experiência de treino, e quer ter um relógio, para a gente testar suas atividades de corrida, de caminhada, enfim, atividades na academia, quer ter uma primeira experiência de relógio, que inclusive, pelo seu design, pode ser utilizado no dia a dia, com combinação, principalmente para a mulherada, que gosta de combinar bem as coisas, com qualquer tipo de roupa, é um excelente equipamento, para você começar, e nessa faixa de preço, eu diria que ele tem, muitos pontos positivos, para pouquíssimos, ou quase nenhum, ponto que a gente identificou como negativo, é um relógio, que no final das contas, abaixo de mil reais, que é o valor, que nós identificamos agora, em junho de 2024, vale o investimento, principalmente, se você está buscando, um primeiro equipamento, para registrar, suas atividades físicas, e suas corridas, e se você quiser saber mais sobre ele, verificar onde você acha, abaixo de mil reais, tem um linkzinho, aqui na descrição, que você vai direto para o link, de onde você pode saber mais detalhes, e se quiser, garantir o seu, Away Watch Fit 3, e começar a registrar, suas corridas, no relógio, como eu falei, que está abaixo de mil reais, no momento atual, e vale muito o investimento, por tudo que eu te apresentei, aqui, nesse review hoje. Então, fico por aqui, agradeço a sua atenção, até então, e se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos, e venha junto, rumo à sua corrida perfeita. e se inscreva no canal,